Seja bem-vinda à Academia de Duelos Brasileira Bom pessoal, mais de 10 dias sem postar vídeos e eu queria me desculpar né, falar que quem tá me acompanhando aí nas redes sociais me acompanha aí, sabe que está corrido Então não tô tendo tempo pra gravar aqui pra vocês, mas assim, eu vou sempre que possível gravar, mas eu espero que vocês compreendam E pra ajudar aí que eu disse que eu não ia trazer vídeos frequentes, mas também eu não falei que ia ficar sem gravar vídeo Então assim, teve uma galera que se desescreveu e tudo mais, mas ajudem o canal a pegar 1500 inscritos aí galera, vamos conseguir aí esses 1500 inscritos aí galera O que vocês acham, até o dia 5, até o dia 10, será que a gente consegue? Eu vou andar meio corrido aí, mas lá pro dia 20 aí eu devo estar voltando aí a postar os vídeos na frequência que eu postava antigamente, beleza? Aí a gente volta a crescer e tudo mais, queria mandar um abraço pra todo mundo aí que tá preocupado Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que todos vocês adoram, certo? Porque todos vocês são burguesas, né? Vamos falar do Patreon Bando de burguês, safado! Bom, eu queria dizer que eu nunca fui muito Patreon, certo? Então sim, eu tive algumas coisas que eu comprei sim E queria dizer pra vocês que eu já conheço a Konami tem muitos anos, tem mais de décadas Então eu não sei muito bem como que é a Konami e como ela trabalha com os presos No final do vídeo eu vou falar pra você tudo que eu acho da Konami, se eu concordo ou não com o P2W, beleza? Até porque é importante colocar o P2W no jogo, isso aumenta o nosso cenário Porque nós somos um dos países, o terceiro que mais consome o jogo E simplesmente o lucro nosso não chega nem entre os 20, se brincar, que mais lucra com o jogo Então a Konami se sente afetada por isso Bom pessoal, aqui na loja tem todas as opções A gente vai fazer uma análise técnica, eu vou falar pra vocês aqui tudo que eu acho A gente começa aqui com a especial, que é aqui que é onde eu acho que vale bem a pena mesmo o P2W Bom, aqui tem umas promoções muito legais, únicas, certo? Eu comprei três já, porque tinha uma época que eu tinha um dinheiro na Steam e não tinha nada pra fazer E eu comprei pra comprar um jogo e o jogo acabou que eu não quis comprar mais E pronto, aí eu fiquei com o dinheiro na Steam e eu joguei aqui pro Duel Links mesmo na época Bom, eu comprei aqui, essas promoções são muito interessantes, olha só essa promoção jovens Ela veio com a parede espelhada, que é uma carta que nem vale a pena abrir o pacote Porque é um pacote antigo, certo? Veio com um campo e vem com 10 pacotes atuais Então assim, ó, é bem bacana isso aqui, ó, que já vem com uma carta boa garantida Eu tinha comprado dessa carta aqui, eu não tô usando ela tanto Que é o Super Impulso, certo? Eu não tô usando essa carta mais, mas mesmo assim o pacote vale bastante a pena Se você quer um conselho, hoje em dia não vale a pena, mano, não sei É, vem com envelope, mas é, seis pacotes aqui, certo? É, olha, todos eles, 12 e 16 Agora esse daqui é de 16, é, do caso 17 também, né? Aí vem com caribbo e o campo Todos esses aqui valem a pena um pouco É, porque são 10 pacotes e vem com uma carta boa já garantida O do caribbo e o da força espelho vale a pena Esse daqui não tá valendo a pena mais não, viu? Porque a Super Impulso, ela deixou de ser uma carta útil Ela na verdade nunca foi muito útil, não Então sim, mas se você quiser, você pode pegar E o do Ciclone Cosmo, que é a que eu vou pegar mais pra frente, beleza? Quando eu tiver uma graninha aí É, o Ciclone aqui, certo? É, não vale muito a pena pegar Nós temos aqui o Peregrino É, não sei nem pra que o Peregrino Mas é o Conome quis colocar aqui É interessante isso aqui Porque você já vem com a carta garantida E pensa, você abre um pacote pra pegar o curibbo, entendeu? É, você vai gastar um monte de gema Então isso aqui poupa tempo Às vezes você quer ter dois curibos Você pega um curibos só nos pacotes E o outro, você compra aqui Você não vai precisar de três curibos, não Muito difícil, é precisar de três Então assim, dois tá bom É, vale muito a pena esse investimento aqui, beleza? É um investimento que eu acho que vale a pena O preço é um pouco salgado? É, mais ou menos Por se tratar de dados, né? Infelizmente o preço é salgado Mas assim, aqui eu de 0 a 10 Eu diria que vale a pena tipo um 6, mais ou menos Né? Vale muito a pena esses conjuntos Em itens, a gente começa aqui pelo Os peregrinos É, os duelistas extras É a chave mestre Tudo isso aqui é inútil Eu nem vou ler pra você Não gasta com nada disso aqui, jovens É muito inútil, entendeu? É muita besteira É... Olha o espaço pro deck, jovens Beleza, você quer comprar espaço pra fazer deck Você tá... É só você esvaziar o deck e fazer outro, entendeu? E upa o personagem Não precisa ficar comprando o deck, não Eu até tinha gastado ali A 4 conto, 3,50 Mas porra, gente, exagero Você abrir um espaço pra colocar o baralho É... É, como eu me tentando ganhar dinheiro Num negócio que não faz o menor sentido Chave mestra Essa daqui também não vale muito a pena, não Dá pra fazer muita coisa Dá pra fazer muita coisa Mas, ah, cara Na moral, velho Todo evento dá pra você fazer tranquilo Sem ter que pisar dessas porcaria aqui Duelista extra Também é besteira Pra ficar ganhando mais XP Entendeu? Depois que você upar todos os personagens Você não vai ter mais o que fazer Então, assim, não vale muito a pena Assim, não Pode acelerar seu jogo Acelera seu desenvolvimento Acelera Mas, ah, sei lá, cara Pra nossa realidade Eu acho isso aqui muito desnecessário O peregrino também Entendeu? Tem dois invertimentos aí Que eu pessoalmente não faria Certo? É... Tá aqui o... As nossas famosas skins Beleza? Nós temos aqui É... A capa do deck Ó... 5, 6 Tem de 6 É de 6 mesmo E aqui Nós temos os campos Os campos tem até de 20, cara Olha, jovens É bonitinho É bonitinho Ó, tem a tua animaçãozinha Eu acho É bonitinho o negócio Mas, ah, cara É estético, entendeu? É tipo skin É um jogo onde você tem Outras formas de gastar Que sejam efetivas Você vai gastar com estética Com um negócio É... Eu, sendo sincero Eu não recomendo não Não gastem Isso aqui não é muito sábio Certo? Eu tenho amigo meu Que já gastou E é inútil isso aqui Tá ligado? É melhor você gastar De outras formas Então, assim Essa parada aqui também Eu não vejo utilidade Certo? Você não precisa gastar nisso aqui É... Estrutural Agora sim Nós estamos falando De negócio bom É... Tem vários estruturais bons Que vale a pena Você pegar aqui É... A gente começa aqui Pelo do Spellbook Certo? É... Do Spellbook Se eu não me engano Eu acho que Algo em torno de Menos de 50 Tu pega todo estrutural É o preço Do estrutural físico Certo? No Duel Links Então, assim É salgado É salgado É bem salgado Pra falar a verdade É... Mas é só o caso Do Spellbook Agora os outros estruturais São tranquilos Olha esse daqui Do Nils Você pode pegar um Com mil gemas Certo? Você junta mil gemas E pega Você pega outro com 12 Outro com 22 Ou seja Trinta e... Sete Trinta e oito Mais ou menos Ali Pouco menos de 40 Tu compra O estrutural do Nils Que é totalmente Tá totalmente no meta E tem muito tempo E deve ficar por um tempo Então, assim Tá tranquilo Tá tranquilo Entendeu? Vale bastante a pena Gastar com esse Estrutural aqui Viu? Aí você compra dois dele E um na gemas E tá safe Tá safe É... Vamos lá pro Red Eyes Certo? O Red Eyes aqui Tá tranquilo Ó Você gasta aqui também E aqui também Você pega aí o Red Eyes Certo? Olha só O Red Eyes Acaba saindo menos de 20 Então, assim Não é lá Muito pesado Porque você vai ter Um deck forte Que dá pra pegar Kog Ainda dá, né? Mas tá bem fora do meta Você vai ter que fazer Um deck bem montadinho Pra você conseguir fazer Alguma coisa Né? Mas não era o estrutural Muito forte mesmo Não A intenção não era Ser forte E nós temos aqui O do Desesperado Aqui, por exemplo Esse daqui é os que estão Forte no momento Que eu tô mostrando É a mesma coisa É por aí É 38, 40 Menos de 40 reais Olha, jovens O que eu tenho que falar Pra vocês É que é salgado Então não comprem tudo Eu sei que tem amigo meu aí Que já comprou De tudo aqui Entendeu? Mas não precisa ficar gastando Com todo o estrutural não Se você gostar muito do estrutural E quiser muito montar um deck Aí você gasta É o melhor investimento Que você fazer no jogo É comprar os estruturais É o melhor investimento Esse daqui é de longe O melhor investimento Ou seja Faça o investimento Que vale muito a pena Ou seja Você não vai se arrepender Se você tiver um bom resultado Entendeu? Olha o Ancentgear aqui Foi o estrutural Que eu comprei Olha só Ele foi Acho que um dos únicos Foi ele e o Spellbook Os únicos que eu comprei E eu peguei 3 Kog Com a Ancentgear 4, né Contando com as especiais Então assim É um deck Que eu jogo atualmente ainda Tá Me deu um trabalhinho Na última ranqueada Que eu não consegui pegar a Kog Mas Porque eu tava sem tempo Arrumei por fora A ranqueada tava muito bagunçada Deixei pra última hora E acabei ficando muito desesperado Mas É um estrutural Muito bom Que ainda tá No tier list Ele tá topando tier 2 Tier 3 Aí Beleza Vamos pras caixas As caixas é simples Jovens Toda caixa tem promoção Certo? Eu vou colocar aqui na caixa Pra vocês verem Vamos analisar com carinho Aqui Tem várias promoções Aqui ó E Essa daqui Que é brilhante Ela vale a pena pegar Às vezes Igual que é Três pacotes Aleatórios Provavelmente não sai nada Nesses pacotes Mais uma SR garantida Então assim Você já pega uma SR garantida É muito bom assim Às vezes Entendeu? Às vezes pode ser útil Aqui Às vezes você tá precisando De um trem Tem sobrando Então assim Deixa umas migalhinhas Sobrando ali Que você nunca sabe Quando você vai precisar Mas Eu diria que Se você quer ser Pay to win Aí certinho No jogo É Cuidado Entendeu? Cuidado aí Pra você não ficar Gastando Essas promoçãozinhas Bestas Que elas não te levam a nada É melhor juntar as gemas E aqui é horrível Isso aqui vocês nem olham Na onde eu tô passando o mouse Aqui ó É Três reais um pacote Cinco Dezesseis Dez Trinta e dois Não Isso aqui é horrível Cara Isso aqui você gasta Com isso aqui é besta Eu vi até youtuber grande Que eu sou fã Gastar com isso Cara Para de gastar Eu tô falando isso Pro Renan mesmo Não gasta com isso Cara Na moral Não gasta com isso Ah mas tem que montar Dos decks Jovens Eu já falei mais de uma vez Nesse canal E eu falo de novo Não vale a pena Ter todos os decks Beleza Tem uns que vocês mais Gostam de jogar Isso vai ser aqui No meu canal Quando eu for gravar Os decks Eu quero gravar Um deck que eu não tenho Eu pego uma conta Emprestada E pronto Resolvido o problema Bom pessoal Isso é tudo aí Que eu tinha que falar Do P2Win Aqui na loja Certo Ah mas o P2Win E o Free2Play Eles tem uma diferença O P2Win Ele é obrigado A pegar a cobre Free2Play não Cara Eu diria que Não e não Entendeu Tem gente Que já torrou Muita grana E não pegou cobre Tem gente Que nunca torrou E já pegou Vários cobre Então assim Isso aí Não tem nada a ver Certo E o Gio É um jogo assim Que esse negócio De P2Win Existe Mas nunca foi lá Essas coisas Entendeu Porque o jogo É relativo Ou seja Se você pegar aqui Por exemplo O Ancient Gear O Ancient Gear Ele é muito poderoso Ele estava sendo Calterado por Six Samurai Por exemplo Entendeu O Nils O Nils é poderosíssimo Entendeu O Nils é Poderoso Ele estava sendo Calterado pelo Cadê o Nils aqui Beleza O Nils está sendo Calterado pelo Six Samurai Que era P2Win Entendeu Pelo Six Samurai Que era Free to Play Então assim Entre ser Free to Play E P2Win Entendeu Seja o que você quiser Você gasta O que você quiser Mas saiba Que dinheiro Não é capim Não vale a pena Ficar gastando Em jogos eletrônicos E micro transações Eu digo Por experiência própria Entendeu Até porque Eu jogo TCG Então eu prefiro Gastar no físico O que eu tenho a dizer A Konami Ela é uma empresa Que ela taca a faca Certo Ela é uma empresa Que ela vai visar o lucro Quase que 100% Não é que eu esteja Criticando a Konami Não é nada disso Porque eu sou Dos grandes clientes Da Konami Mas tipo assim Ela é uma empresa Que ela vai querer Arrancar mesmo Dinheiro do seu bolso E algumas pessoas Não é que vão ser invencíveis Sempre vai ter um counter Free to play Porque o view É bom por causa disso É por isso que é um card game Que eu continuo jogando Sempre E eu nunca paro Porque sempre vai dar chance Para pessoas aí Que tem menos condições De fazer decks fortes Olha o último mundial O deck que ganhou o mundial Foi o Salamangrate Que era um deck Que você comprava 3 estrutural E você tinha 70% do deck Quase pronto Entendeu O Salamangrate Aí ganhou o mundial Entendeu Assim Então É uma coisa que no TCG Funciona E no Duel Links Não é diferente Olha no mundial Seque Samurai Topando aí Vários outros decks Então assim Decks Pay to wins Aí São fortes Mas eles não são invencíveis Eles não são imparáveis Então se você está colocando dinheiro No jogo Fala assim Não Eu quero pegar o COD Ninguém vai me parar Não é bem assim Você vai perder De todo jeito Entendeu Sendo free to play Ou Pay to win Faz parte do jogo Perder Entendeu E faz parte do jogo Você entender Que é bom você montar Os decks que você gosta Eu gosto de deck máquina Eu vou querer Eu vou querer montar O desesperado Inclusive Eu vou montar O desesperado Aqui Deixa eu ver aqui 40 Eu vou montar O desesperado Mais pra frente Entendeu É assim que funciona O jogo jovens Sempre vai ser sim Então essa é a dica Do tio Beleza Um abraço a todos vocês Espero que vocês tenham gostado Pedir que vocês mandem Para os seus amigos aí Eu estou ultimamente Sem tempo Manda aí galera Vamos fazer esse vídeo Bater mil visualizações Igual antigamente A gente fazia Nos antigos vídeos Do mês passado Certo O canal Deu uma freada Mas a gente vai voltar Atropelando todo mundo A gente deu uma freada Só para dar um break Porque eu estou Porque eu estou em uma fase Complicada Cheio de coisa Para fazer E eu não estou tendo Tempo nem Para responder mensagens Queria dizer Para vocês Relaxa Sempre que der Eu vou Dar atenção Para vocês Lá no whatsapp No facebook E demais redes sociais Vamos com calma Que vai dar tudo certo Nós temos uma meta De 10 mil inscritos E um ano E eu acho Que se vocês me ajudarem A gente vai conseguir sim Beleza Manda um abraço Para todo mundo Que está ajudando Todo mundo Que está mantendo Todo mundo Que mesmo Após tanto tempo Continua assistindo os vídeos Continua acreditando no trabalho Muito obrigado Desculpa A demora mesmo Para postar vídeo Eu estou tirando Essa palhinha aqui Mas é muito sério As vezes vocês pensam Ah mas é tão fácil Fazer vídeo Eu estou preferindo Fazer os vídeos De dual links Porque eles são mais simples Entendeu Para mim É muito mais fácil Fazer os vídeos De dual links Mas eu quero fazer Os vídeos de TCG Eu estou motivado Fazer Mas eu não tenho Tantos recursos Dá muito trabalho Para editar Para gravar Entendeu A minha casa está em reforma Está uma barulheira Eu não consigo achar A hora sem barulho E fora que Isso aqui Eu não vou Eu não ganho nada Fazendo isso aqui Eu sei que tem alguns Amigos meus Que ganham Mas eu não ganho nada Entendeu E eu nem penso Eu só faço Porque eu gosto E eu acho divertido E porque isso aqui É uma vitrine Ou seja Outras pessoas Podem me contratar Para fazer outros serviços E é o que vem Acontecer nos últimos tempos Então eu agradeço A todos vocês Um abraço Muito obrigado E assistam os outros vídeos Da nossa playlist Está aí embaixo Beleza? Dá uma força lá Beleza? E fui! E aí E aí E aí E aí